Música Música Muito boa noite, sejam muito bem vindas, muito bem vindos, agora são elas, estamos no ar hoje aqui com a nossa queridíssima convidada de hoje, a Lilian Oliveira, seja bem vinda Lilian. Ai Gina, prazer todo meu, muito feliz de estar aqui, né, e de expor meus conhecimentos e espero agregar na vida de todos. Ótimo, é isso aí, estamos aqui pra isso. Gente, então você já sabe, estamos aqui com uma convidada que espera agregar na vida de todos vocês, então traga os amigos, as amigas e agregue você também na vida de outras pessoas, nessa nossa corrente do bem, fazendo com que mais pessoas possam assistir essa mensagem que a Lilian tem hoje aqui pra trazer pra gente. Nós temos várias coisas mais que especiais aqui na TV Grava, no programa Agora São Elas Hoje. Vamos começar aí pelo nosso quadro que vocês adoram, que é Desperte a Diva que é em Você. Logo em seguida nós vamos ter o papo com ela, no papo com ela de hoje, Marcela Quiroga vai falar sobre os projetos que ela tem enquanto Mulheres nas Vendas, fazendo esse trabalho sobre a mulher, sobre estar vendendo, sobre ser uma vendedora. Que bacana, né? Muito, muito bacana. Logo após nós vamos ter a nossa convidada, Mulheres de Sucesso, trazendo aí, compartilhando histórias e agregando valor na vida de todos vocês, como ela mesma já falou aqui. E aí, gente, logo em seguida o nosso Ler para Crescer, né? O livro, aquele famoso livro, fica aquela dica maravilhosa de leitura pra cada um de vocês. E aí, será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Quem acompanha o nosso programa tá sentindo falta do quê? Os brindes, é claro! Vai ter brinde? Vai! Vai ter brinde hoje! Então, lá no último bloco, a gente vai ter também os famosos brindes aqui do Agora São Elas. Um agradecimento mais que especial aos nossos parceiros comerciais, que estão aí amigos de batalha, né? Todo mundo junto, fazendo esse programa aí ao ar. O pessoal da Rádio Fama, o pessoal da M-Coach, o Coffee Mania, o Café Que Tal, também a Marta Joias, todos que estão aqui conosco, ajudando a transmitir esse programa pra vocês. E também um agradecimento mais que especial às nossas, as empresas parceiras de hoje, que concederam esses brindes pra vocês aí. O pessoal da Coffee Mania está dando um vale-brinde de 30 reais pra você consumir lá na Coffee Mania. Muito legal! Eu queria ganhar esse, sabe, Lilian? Adoro! Eu também! E a Lilian está trazendo pra vocês dois brindes também maravilhosos, tá? São duas análises. Ou você pode escolher, né? É. Análise de perfil comportamental. Exatamente. Ou diagnóstico da roda da vida. Diagnóstico da roda da vida. Isso. E aí, ah, mas eu não sei o que é isso. Então, fica ligadinho porque você vai aprender. A professora está aqui com toda a metodologia dela pra explicar pra vocês o que que são esses brindes, pra vocês poderem também concorrer a eles e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu já fiz os dois, viu? Adoro os dois. Já vi até você ver o depoimento, né? É. Fantástico. Eu adoro, adoro mesmo, assim. Eu acho importantíssimo essas ferramentas de coaching. Acho que ajuda muito a gente a organizar a vida da gente, a colocar as coisas em prática. Acho maravilhoso e sou uma adepta e, assim, indico. Indico porque vale a pena mesmo, assim. São orientações muito bacanas de pessoas que normalmente têm uma vivência bacana pra gente poder realmente crescer juntos, né? Galera, e como que eu faço pra concorrer aos brindes? Quem é nosso fã de carteirinha aqui já sabe. Tem que escrever lá, né? Quero presente. O canal que a gente utiliza pra essa informação é o nosso Facebook, tá bom? Nós temos aqui na TV Grava várias formas de você assistir o programa, né? Você pode assistir pelo Sistema IPTV, você pode assistir pelo site, você pode assistir pelo aplicativo da TV Grava, você pode assistir pelo YouTube, não faltam formas de... São sete diferentes maneiras de você nos assistir ao vivo aqui na TV Grava. Mas pra concorrer ao brinde, você coloca no Facebook, que é o canal que a gente escolheu pra gente fazer essa interação com os nossos espectadores. E aí, gente? Escreve lá, quero presente e compartilha na sua linha do tempo, na sua timeline público lá o nosso programa. Pra que a gente possa saber que você tá realmente interessado em compartilhar nossas informações nessa corrente do bem e concorrer a esse brinde maravilhoso. E marca três pessoas, marca três amigos, três amigas, três pessoas que você sabe que vão gostar de saber um pouco mais sobre coach, sobre análise de perfil comportamental, sobre os pilares da roda da vida, sobre tudo isso que a Línea veio explicar um pouquinho pra gente aqui hoje. Nós vamos pra um rápido intervalo, é só o tempo de tomar uma bolinha de água, já já a gente volta. O poder da ação. Vire a chave da sua vida e tire sua vida ideal do papel. O curso O Poder da Ação, ministrado pelo Master Coach, Anael Miranda. Baseado no best-seller do PHD, Paulo Vieira, que já vendeu mais de 800 mil cópias. É uma imersão e coloca em prática os processos necessários para alcançar objetivos pessoais, profissionais e empresariais. Você terá alta performance e vai compreender a importância da aplicação da autorresponsabilidade. Na vida pessoal, a aplicabilidade do curso vai te ajudar a construir o plano de ação e colocar em prática seus objetivos. Você terá acesso a ferramentas cientificamente comprovadas para aumentar o foco e sem atalhos eliminar a procrastinação. Saia da zona de conforto. Tem poder quem age. Saia da zona de conforto. 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 trazendo muito conteúdo, muito conhecimento, muitas dinâmicas e qualidade de vida. Pra gente começar esse programa lindo de hoje, nós vamos trazer o quadro Desperte a Diva que há em você. Gente, hoje nós estamos na nossa quinta regra, são as regras fundamentais para uma ótima comunicação. E hoje a gente tá indo pra nossa quinta regra, quem acompanhou os últimos cinco programas aí, vai pegar as regrinhas sequencialmente. Observe aí as dicas da Rosana Braga e Desperte a Diva que há em você. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana Braga e tô de volta hoje pra gente falar sobre a quinta regra fundamental pra uma ótima comunicação. Se você não viu os anteriores, vai lá no meu canal do YouTube, na minha fanpage, assiste porque é muito importante. Comunicação é aquilo que faz a nossa vida ser muito mais fácil ou muito mais difícil, muito mais leve e gostosa ou muito mais tensa, chata e pesada. A falta de comunicação ou a comunicação equivocada, distorcida, é a maior causa das separações, das brigas entre os casais, das depressões, das ansiedades, enfim, desses distúrbios afetivos todos que têm acometido a humanidade cada vez mais. Quanto mais você investir no poder da sua comunicação, mais fácil a sua vida vai ser, mais sentido vai ter se relacionar com as pessoas e achar a vida gostosa, divertida e uma grande festa. Então hoje nós vamos falar do último, da quinta regra fundamental com uma ótima comunicação que é o poder do reconhecimento. O poder do elogio, o poder de olhar para o outro e reconhecer nele algo de bom. Pode ser uma coisa, mas se tiver mais, ótimo, perfeito. Mas quanto mais você conseguir, apesar da dificuldade, apesar da situação não resolvida, apesar das diferenças que estão postas no momento de discussão, no momento de DR, você conseguir reconhecer algo de bom nessa pessoa e falar, não só reconhecer mentalmente, falar, expor, mostrar para ela que você reconhece isso ou isso nela de bom, muito mais fácil vai ser essa comunicação. Porque toda vez que você elogia o outro, o outro se abre para te ouvir mais. O outro se abre e fica muito mais disponível para chegar à conciliação desse problema. É só pensar do jeito inverso. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser reconhecido? Eu acho que a palavra reconhecimento é muito forte, porque tem muitas pessoas que passam relacionamentos magoados, tristes, por falta de reconhecimento. Porque o outro pode até amar, pode até perceber, pode até reconhecer, mas não fala, não expõe. E isso é muito poderoso. Então aprenda a, mesmo durante uma DR, mesmo durante uma discussão, reconhecer o que o outro tem de bom. Reconhecer a capacidade dele de te ouvir, reconhecer o esforço que ele faz para mudar, reconhecer a vontade que ele tem de ser melhor, apesar de ser difícil, porque a gente sabe que é difícil mudar, a gente sabe muitas vezes que é difícil ceder, porque se é difícil para a gente, é difícil para o outro também. Claro que tem gente que cede o tempo todo, mas aí não tem a ver com bondade, tá gente? Me desculpe. Pessoas boazinhas estão em busca de reconhecimento, de aceitação, porque tem baixa autoestima, porque é insegura, porque morre de medo de ser rejeitada. Então não tem a ver com bondade. Quem cede o tempo todo, precisa urgentemente voltar lá na quarta regra fundamental, que é aprender a se posicionar. Não pense que existe numa relação o muito bonzinho e o muito malzinho, ou seja, a vítima e o monstro. Isso são papéis que a gente inventa para se justificar. Desculpas que a gente cria, mentiras que a gente se conta para dizer que a gente tem razão, ou para falar que a gente está certo, ou para falar que o outro está errado. Então cuidado com isso. Não seja nem a vítima, nem o monstrinho. Busque o equilíbrio na sua comunicação. Foi para isso que eu gravei essa série de vídeos falando das cinco regras fundamentais, porque isso com certeza vai fazer a sua vida ficar muito mais agradável, muito mais leve, muito mais divertida. E quando você pratica essas cinco regras, você melhora muito também o nível da sua autoestima. Eu criei um programa online Desperte a Diva em Você, justamente para trabalhar a autoestima das mulheres, porque especialmente elas, por causa de questões culturais, questões históricas, têm muita dificuldade de se colocar, de expressar o que sente, de ouvir o outro sem se sentir ofendida, de se posicionar e de reconhecer muitas vezes, porque ao longo da história foi se colocando nesse lugar de vítima, maltratada pelos homens, porque os homens são todos iguais, não prestam, casamento é isso, é aquilo e mulher nasceu para sofrer. Um horror, gente. Para com isso. Vamos ser felizes, vamos ser segura, vamos ser diva, vamos divar pelo mundo com uma ótima comunicação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta e no final tem aquele famoso link para você baixar o meu e-book Sete Atitudes para Despertar a Sua Diva, Sete Atitudes para Ter uma Autoestima Muito Melhor. Aproveita e depois comenta aqui embaixo se você gostou do e-book e o que você está achando desses vídeos, porque isso me dá um note aí do que eu continuo falando e se eu continuo falando com você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Estamos de volta para conversar um pouquinho com você sobre a sua comunicação. Como está a sua comunicação? O que você realmente aprendeu nesses últimos cinco quadros falando sobre comunicação com a nossa querida Rosana Braga? Conseguiu despertar essa diva que há em você? Enxergar esse diamante que você possui e conseguir transmitir isso para as pessoas com a melhor comunicação possível? Não precisa ser a melhor de todas, não precisa ser a do outro, mas a sua comunicação de maneira franca e honesta, né? De maneira, às vezes até singela, né, Lilian? Sim, mas autêntica, né? De cada um do seu jeito, transmitindo aquilo que realmente precisa ser transmitido. Gratidão à nossa querida Rosana Braga, palestrante aí que trabalha já há muitos anos nesse universo do feminino, né? Despertando a diva que há em você, ela é escritora, autora de dez livros, tem esse programa de despertar a diva, também tem o programa Viva o Amor que Você Merece, ela que é psicóloga, que é coach, que trabalha muito vinculada ao desenvolvimento humano. Então, agradeço muito e se vocês quiserem entrar em contato, chegar mais pertinho da Rosana Braga, tem o site rosanabraga.com.br e também você pode acessar o canal no YouTube, né? Ro Braga e aí lá você vai ver várias informações, vários vídeos e muita coisa a mais sobre o que essa grande mulher produz aí. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre vendas. Até breve! Off Mania, sob nova direção, direção da Cláudia e do esposo dela. Gente, está maravilhoso o ambiente para você ter momentos especiais com os amigos e com aquela pessoa que você ama. Nós estamos agora aqui com o meu amigo Marcinho, né? Marcinho, muito conhecido na cidade de Alfenas. Marcinho, você está com a equipe bacana aí do Motoclube Alfenas, é isso? Exatamente, a gente nos reunimos toda quarta-feira e sempre a gente está variando os lugares que a gente reúne e agora com essa nova casa aí nós viemos prestigiar. E o dono também gosta de moto pra caramba, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência gostosa aqui em Alfenas. Olha, eu acredito que o Coffee Mania veio pra fazer a diferença em Alfenas, né? Um lugar bem gostoso, bem espaçoso, que dá pra receber todo mundo e num lugar de fácil acesso, né? Que eu acho que é o mais interessante. Bem aqui no centro da cidade, então dá pra todos chegarem e aproveitar o espaço. Coffee Mania, vem pra cá! Estamos de volta, Agora São Elas está no ar. Eu sou Lígia Martins, apresentadora do programa Agora São Elas. Pra você que está nos curtindo pela primeira vez, esse programa é focado justamente em falar sobre o universo feminino, sobre o protagonismo da mulher e sobre mulheres empreendedoras, sobre mulheres que vêm fazendo a diferença dentro das suas carreiras, das suas profissões, dos seus empreendimentos, certo? Sejam eles pessoais ou profissionais, né? Porque existem várias formas de empreender. E aí, gente, tem muitas mulheres que dizem assim, meu principal empreendimento hoje é realmente fazer os meus filhos, educar os meus filhos e tê-los como grandes pessoas. E eu acho esse realmente um empreendimento muito legítimo, né, Liliana? Um grande legado, aliás. Um grande legado. Realmente não deixa dúvidas de que essa pessoa vai deixar um grande legado, né, que está fazendo a diferença na vida de pessoas que podem, é, é, que podem, é, que são, né, que são o legado dela, né? Exatamente, é. Muito, uma grande forma de evolução também. Uma grande forma de evolução, isso aí. Gente, e pra falar um pouco mais sobre essas diferentes formas de evolução, nós temos aquele quadro que vocês adoram, que é o Papo com Ela. No Papo com Ela, cada semana nós temos alguma mulher falando sobre um conteúdo da sua preferência, né? O Papo com Ela de hoje vai falar sobre vendas, gente. Marcela Quiroga vai estar trazendo um pouco mais sobre o que ela acredita que é ser uma mulher nas vendas. Então, Papo com Ela, Marcela Quiroga e Mulheres nas Vendas. Eu sou Marcela Quiroga, uma empreendedora especialista em vendas e fundei uma plataforma chamada Mulheres nas Vendas, exatamente para compartilhar os mais de 30 anos aprendendo sobre relacionamento, aprendendo sobre vendas e, principalmente, aprendendo como conquistar clientes e bons relacionamentos. Como me relaciono com meus clientes? Como eu faço ele decidir comprar de mim e não dos meus concorrentes? E o melhor ainda, como ele decide me indicar para outros amigos, para outros clientes? A melhor forma é entregar mais do que produtos ou serviços. É entregar soluções para que ele cresça. É se interessar pelo crescimento dele. Se ele for uma empresa, para que ele venda mais. Se ele for uma pessoa, para que ele tenha as necessidades dele muito bem atendidas. Se eu fosse ilustrar a relação entre você e o seu cliente através de um esporte, com certeza eu ilustraria com o Frescobol. No Frescobol, quanto melhor você jogar a bolinha na raquete do seu parceiro, que nem é adversário, é um parceiro, mais tempo vocês jogam. Então, é um esporte que diz exatamente que quanto melhor o seu cliente for atendido, quanto mais ele crescer, quanto mais ele tiver a solução para o problema dele, mais você também cresce, mais você é relevante para ele e ele indica você para outros clientes. E para esse relacionamento ser duradouro, cada vez mais você presta uma consultoria. Você ajuda o seu cliente a crescer, a ganhar novos mercados, a ter a solução dele muito bem atendida. E aí, ele indica você para outros clientes, trazendo novas soluções. E aí, o chamado funil de vendas, o final dele, que é o fechamento de vendas, começa a ter uma nova possibilidade de abertura de novas vendas, por conta das indicações que o seu cliente vai trazer para você. E já que a gente está falando de relacionamento com o cliente, não tenha pressa de fechar negócios. Não é o aqui e agora uma transação. É efetivamente entender o ciclo de venda do seu produto, entender quais as possíveis objeções, tirar os desconfortos, conquistar a confiança e aí sim partir para o fechamento de vendas. E não caia na tentação de falar, falar, falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Use a escuta ativa. Use as melhores opções, ofereça as melhores soluções para o seu cliente. Jogue o fresco bol e entenda o ciclo de venda do seu produto, do seu serviço, do seu relacionamento. Com certeza você vai conquistar relacionamentos duradouros, vender mais, crescer o seu negócio, crescer o seu networking e efetivamente atingir seus sonhos. Gratidão, nossa querida Marcela Quiroga. Marcela sempre trazendo muito conteúdo, muita informação, mas de uma maneira leve, suave, contando sobre vendas. Você escutou bem o que ela contou para a gente aqui? Falando sobre essa questão do jogo do frescobol, que é um ganha-ganha. Quanto mais a gente joga a bolinha certa na raquete do outro, mais a gente ganha pontos. Então, o nosso jogo de vendas tem que ser esse jogo de frescobol. Marcela, maravilhosa, colocando sempre soluções muito práticas na vida da gente, trazendo a venda de uma maneira muito leve, falando para a gente que realmente às vezes as vendas demoram a ser fechadas, mas que é preciso persistência, perseverança, porque nada mais, nada menos do que vendas, são meios de alcançar os nossos sonhos, né? A gente realiza o sonho de alguém, soluciona alguma questão para alguém que nós estamos vendendo determinado produto ou serviço, e também essa pessoa contribui com o nosso sonho, com esse nosso plano divino aqui nesse planeta Terra, né? Então, gente, vender faz bem e é bom, e todos nós vendemos algo, que seja vender ideias, que sejam vender palavras, vendas ou carisma ou confiança, cada um de nós está sempre vendendo algo. E eu gosto muito, muito mesmo da maneira como a Marcela conta sobre vendas para a gente, porque eu acho que é uma lição que torna a venda algo mais leve, mais prazeroso, mais amigável, entendendo essa nossa rede de contato, esse network, essa grande força que tem nesse universo das vendas. Nós vamos... Espera aí, produção, volta só um pouquinho, a gente já vai para o intervalo, mas vamos só falar para o pessoal. Gente, quem quiser concorrer ao brinde, são três brindes hoje. Hoje nós temos um vale-brinde de 30 reais da Coffee Mania, nós temos também duas análises de perfil, ou perfil comportamental, ou diagnóstico da roda da vida. Isso está sendo oferecido pela nossa convidada de hoje, Lilian Oliveira, certo? Então, gente, fica ligadinho, coloca lá, quero presente, compartilhe na sua rede, compartilhe no seu Facebook publicamente, para que você possa estar concorrendo a esse super brinde. Nós vamos para um rápido intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com o quadro Mulheres de Sucesso. Marta Joias. Eu estou com um casal aqui, a Marta e o Rogério, que vem construindo uma história de sucesso, para Alfenas e toda a região. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Tudo bem, Rogério? Tudo joia. Está vendo, gente? Um casal simpático, empreendedor, que vem construindo o futuro do nosso Brasil. A construção é a união dos casais. Agora você que precisa de dar um presente super especial para a pessoa amada, gente, Marta Joias. Alianças, joias, relógios, é aqui. Rogério, fala para a gente, promoções todos os dias aqui na Marta. Aqui, promoções todos os dias. A gente cobre qualquer orçamento de aliança em ouro. E também, aqui nós trabalhamos com semi-joias, semi-joias num preço melhor da cidade, prata, prata turca e relógio de várias marcas. Que bacana! A mamãe, a namorada, a sua mulher precisa de um presente. Onde que vai comprar, Marta? Na Marta Joias. Passa para a gente o endereço e o telefone. Aqui fica na rua Cônico José Carlos, número 36, bem em frente às lojas Edmil, aqui no calçadão, bem no centrão de Alfenas. O telefone é 3297-2611. Pensou em relógio? Pensou em presentes? Marta Joias. Vem pra cá? Vem! Muito boa noite. Agora são 7 horas, 19 horas e 33 minutos. Agora são elas, está no ar aí. Nossa primeira temporada está chegando ao fim, viu gente? Mas está chegando a segunda temporada, cheia de novidades, cheia de coisas ótimas. E se você também quiser fazer parte desse super quadro de parceiros comerciais que estão aí conosco, chega junto, chama a TV Grava, você tem o nosso contato aí, entre em contato porque a gente quer realmente parceiros firmes e fortes, pessoas que estejam junto conosco em todos os momentos. E você, nosso espectador, nossa espectadora, realmente faz muita diferença de estar aqui conosco desse lado de cá, certo? Tem muitas espectadoras, viu Lilian? Que estiveram do lado de lá e vieram para o lado de cá. É, que ótimo. E dizem, nossa, mas é tão diferente quando a gente está aqui, dá um nervosismo, assim, uma tensão, mas... Mas aqui a gente diz que a TV Grava é a casa da gente, né? Se sinta sempre em casa. É, estão super à vontade, né? E você é ótima, né? Não tem... É uma conexão incrível, né? Só energia boa. Isso faz toda a diferença. Amém. E assim seja. Assim seja. Então, Lilian, seja muito bem-vinda. Agora é o nosso momento de bater aquele papo gostoso, contar sobre a sua história, falar um pouco sobre o seu presente e, quem sabe, daqui a pouco falar sobre os projetos futuros, né? Que bom, isso é importante. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Eu já te apresentei anteriormente aqui, né? Falei sobre a tua trajetória enquanto coach. A Lilian Oliveira, que é uma empreendedora aqui da cidade de Alfenas, que já faz um tempo que está trabalhando aí nesse fomento ao desenvolvimento humano, tanto potencializando pessoas, quanto agora formando outros profissionais ao seu lado, né? Exatamente. Seja bem-vinda e seu presente para a galera. Bom, boa noite, Lilian. Estou muito feliz de estar aqui, né? Como eu disse, super à vontade. Bastante acolhedor, né? E assim, eu gostaria de falar sobre coach, né? Que eu amo, se tornou o meu propósito de vida. Mas desde a minha infância, eu sempre senti essa missão, né? De estar agregando aos outros, né? De me conectar com as pessoas. E isso me faz muito bem, né? Uma pena. Então, assim, já participei de várias causas sociais, né? Na minha juventude, né? Na época da faculdade, fiz parte de vários grupos. E assim, depois a gente... Aí vem o casamento, o filho... E conta pra gente, assim, como foi essa infância? Que faculdade você fez? Como foi um pouquinho mais detalhado dessa tua trajetória pra gente entender da onde que vem esse teu ponto, esse lugar de fala tão, assim, tão significativo a ponto de dar esse valor real da conexão entre as pessoas? Bom, eu acho que isso veio da minha família, né? É sempre muito calorosa, fomos criados, assim, com muito amor, né? Então, isso acaba, né? Fluindo. E isso é maravilhoso. Sou muito grata, né? Aos meus pais por isso. Essa essência já vem daí, né? E aí, nós... Quando a gente lança isso ao universo, tende a voltar de uma forma bastante positiva. Então, sempre com bastante amizades e, assim, procuro sempre criar algo, né? Para estar agregando ao próximo. Então, eu fui... Eu busquei a faculdade de administração, sou formada em administração de empresas. E sim, aqui em Alpenas, na Unifenas, né? Você nasceu aqui em Alpenas? Eu sou de Alpenas. Eu sou feliz, gente! Coisa mais linda! Sabe que é raro a gente entrevistar mulheres nascidas em Alpenas? É mesmo? Olha só. Se você souber mais algumas para me indicar, me indica. Porque eu quero chegar mais perto das nascidas em Alpenas. Ah, eu falo em Alpenas? Nascidas em Alpenas. Isso é lindo! Tem muita gente boa, interessante aqui. Muita gente boa. É, e talentosa. E, assim, Lidia, aí... Então, eu nasci aqui e já a minha família, né? A maioria também daqui. Me formei em Alpenas e já fui trabalhar no ramo empresarial. Trabalhei em várias empresas. É, muito excelente. Então, pelo universo corporativo. Exatamente. E já há 15 anos, né? Um pouco mais. E agora, recentemente, eu estava numa empresa onde já estava o coaching implementado. Que legal! Junto à diretoria, né? Por um profissional que muitos conhecem, né? Que é o nosso mestre Tom Souza. Pra mim é um mestre porque é um pai do conhecimento. É, muito aprendi com ele, né? Grande abraço pro Tom Souza aí. Super bom. E ele, então, lá na Vidrominos eu fui sorteada em 2018. É um curso... É o Ser Mais Coach, né? Que ele propõe. E, assim, foi maravilhoso, né? Eu me vi, né? Me identifiquei. E aí foi um mergulho sem fim. Depois eu fiz o Ser Líder, né? Porque eu tinha uma proposta de crescer profissionalmente, né? E também... Aliás, no Ser Mais Coach eu já busquei o autoconhecimento, né? Que isso é tudo, né? Conhecimento é tudo. E aí já foi... Logo eu fiz... Conheci o Anael que é um outro coach de ofensas. O Anael Miranda. O nosso parceiro aí da área de coach. É, um grande mestre na área de coach. E eu fiz o poder da ação. O Nivaldo também é coach? Não, o Nivaldo não. O professor Nivaldo... Eu me formei em oratória com ele, né? Ele dá cursos de oratória e também de inteligência emocional. Jurava que o Nivaldo era coach também? Porque ele está nessa linha dos treinamentos também, né? Tem tudo pra ser. Mas é... E aí é incrível, né? Então, logo após o Anael que eu fiz o poder da ação e me tornei anjo. Trabalhei com ele. alguns eventos. Em seguida, eu fui com o Nivaldo que eu gostaria... Eu queria muito fazer oratória pra mim desenvolver mais, né? A fala. Enfim, trabalhar a respiração. E foi essencial, né? E desenvolveu, né, galera? Olha, uma oradora de primeira, né? Depois eu parti pra cursos fora de ofensas. Aí eu fiz na Febre Assis. Fiz educação de pais e filhos. Porque eu acredito ter uma conexão muito boa com crianças. E também, claro, a maternidade, né? Desenvolveu... Despertou isso. Eu tenho um filho de seis anos, o Arthur Lucas. Que gracinha! Beijo pro Arthur! Obrigada por emprestar a mamãe que ele tá assistindo. Seis aninhos? Seis anos. Que gracinha! Olha! Podia ter trazido... Apesar que agora, pandemia, ele pagou muito pra tirar as crianças. Desenvolveu, bem que ele queria. Mas ele está assistindo nós. Arthur, manda uma mensagem aí no Face pra gente ler pra mamãe. Então, Lígia, após... Eu já... Após agora, há pouco tempo, eu já entrei na formação de coach, né? E foi incrível. Assim, me despertou o autoconhecimento de uma forma fantástica. Eu já comecei a passar tudo aquilo que estava acontecendo comigo, né? Tudo aquele despertar. Surgiram vários insights. E essa empresa que eu trabalhava, eu já não estou mais com ela. E aí eu decidi criar o Virando a Página, que é um insight meu. Já posso falar, Lúcia? Fique à vontade, o espaço é todo seu. Que é um projeto, né? De cursos. Inicialmente serão presenciais de ferramentas do coach. E agora já estamos transformando pra ele digital. Porque assim, na internet nós recebemos muito, nós visualizamos muitas ferramentas do coach. Mas muitas pessoas não entendem, né? Como realizá-las, né? Como praticá-las. E de repente não tem o acesso porque os cursos costumam ser um pouco mais caros e de repente não tem o acesso. Nem todos. Não é acessível a todas as pessoas. Exato. Tem treinamentos maravilhosos, mas realmente tem um valor agregado também elevado. Exato. Isso. Devido até ao nosso investimento. E muitas das vezes são essas pessoas que mais precisam do processo de coaching. que é o processo de desenvolvimento humano. Então eu resolvi agora transformar na digital, até porque estamos nessa era, né? Na era da comunicação. E eu imagino que será, assim, incrível. Eu já estou tendo procuras. Que legal. Mas também já faço atendimento na clínica Neuroluz, né? De sessões de atendimento. Irei precisar também uma consultoria de coach à clínica. E, então, eu irei fazer o mapeamento, né? Na clínica, no caso. E agora já estou já vivenciando já atendimentos com o coach. E tem sido, assim, uma experiência incrível. É muito satisfatório quando você recebe um depoimento de que você transformou algo na vida de alguém. Isso, assim, não tem preço pra mim. E eu fico muito contente, né? E é por isso até que eu resolvi, né? Fazer hoje a doação. Ah, que legal. Colaborar, fazer sua colaboração aqui também, né? Muito legal. Você vem colaborar com a sua contribuição aqui de depoimento, de mensagem, do que você quer realmente trabalhar enquanto coach, né? E também já deixa aberto o espaço pra que as outras pessoas possam, pra que as pessoas possam receber esse presente, né? Gente, o papo tá bom, né? Nós vamos pra um rápido intervalo. Já, já a gente volta com mais Lília Oliveira e seus trabalhos aí, sua progressão de futuro nessa supercarreira. O poder da ação vire a chave da sua vida e tire sua vida ideal do papel. O curso O Poder da Ação ministrado pelo Master Coach Anael Miranda baseado no best-seller do PhD Paulo Vieira, que já vendeu mais de 800 mil cópias. É uma imersão e coloca em prática os processos necessários para alcançar objetivos pessoais, profissionais e empresariais. Você terá alta performance e vai compreender a importância da aplicação da autorresponsabilidade. Na vida pessoal, a aplicabilidade do curso vai te ajudar a construir o plano de ação e colocar em prática seus objetivos. Você terá acesso a ferramentas cientificamente comprovadas para aumentar o foco e sem atalhos eliminar a procrastinação. Saia da zona de conforto. Tem poder quem age. Agora são elas, gente! Agora são elas, está no ar! Estamos aqui num programa mais que especial com a nossa convidada Lilian Oliveira. A Lilian está contando um pouco para a gente sobre toda essa trajetória dela, sobre ela que é uma mulher alfenense, nascida nessa cidade de Alfenas aí, plantando e colhendo frutos do seu belo trabalho aqui nessa cidade. Formou em administração, tem uma família amorosa que deu todo esse eixo, essa centralidade para ela lidar com as pessoas de maneira muito, muito bonita, se conecta facilmente com as pessoas. Já teve grandes mestres, falou um pouco sobre os seus mestres aqui, falou um pouco sobre a família, sobre os filhos, o nosso eixo, a família, e também da sua conexão com as crianças e com os seus contis. Lilian, seja mais uma vez bem-vinda aqui. O programa Agora São Elas, sinta-se à vontade e conta para a galera um pouco mais sobre esses seus projetos, sobre o que você pretende aí nos próximos passos. Bom, tem também o projeto escola que eu estava até falando com você, né, Lídia, que é algo assim que devido a essa pandemia, não posso, fica um pouco desafiador, né, de colocá-la em prática, mas eu já tenho abertura, né, que será agregar o coach nas escolas, né, visando... Bacana, supervisão, hein? Visando a autoestima e a inteligência emocional, eu creio que ajudar muito, assim, no sentido de bullying, né, de dúvidas sobre o que a criança, né, deseja, né, algo que esteja bloqueando. É importante que se trabalhe as crianças, né, desde a infância. Existem muitas crianças, né, no caso, crianças limitadoras. E a gente pode superar isso, né, com a resiliência, com a ressignificação, né, já ensinar o sentido, né, de ressignificar, né, então, isso já é comprovado que, mesmo na infância, né, dá um grande resultado. Que bacana! E essas ações são importantes. Você sabe que eu não sabia disso? Eu achava que a ressignificação das crianças teria que ter passado já pela adolescência, por outras fases pra poder, pra poder ressignificar essas crenças limitantes, mas então, na própria infância, você pode trabalhar esse processo de ressignificação. Sim, porque, mesmo na infância, né, acontece, né, de já vivenciar, né, algum medo, né, nós não trabalhamos, assim, é um pouco parecido com a terapia, só que a terapia, ela trabalha com trauma, né, nós já trabalhamos com a questão de medo, né, de timidez, de repente, essa questão de, de, da obesidade, né, então, assim, tudo que gera o bullying, então, pode, assim, com certeza, ser trabalhado. Legal, legal, existem várias coisas que estão mascaradas por trás desse bullying, né, exatamente, vários medos, às vezes, do próprio agressor, né, exato, é claro que a gente vai fazer esse trabalho junto com os pais, né, a criança, ela não tem a maturidade para entender, né, é junto, é o, é junto com os pais, é uma, é a questão até o curso que eu fiz de pais e filhos, né, nos passa muito isso, né, aí tem os exercícios, né, as técnicas, é, corretas, aí vai de, do perfil, né, da criança, né, assim como do adulto, né, a gente está envolvendo ali a ferramenta ideal, né, Essa metodologia do coach, ela é fantástica, né, pode ser trabalhada, é, qualquer idade, a gente só precisa, é, entender qual que é o objetivo, né, ter a clareza, né, que tudo começa aí, quando se tem a clareza, é, a gente já começa o movimento, assim, o mapeamento, né, e aí, então assim, nada mais é que o autoconhecimento, né, quando a gente conhece para que possa fluir, depois vem a ação, a gente agir com a ferramenta, a técnica adequada, e, dessa forma, não tem como, né, se houver a ação, o resultado virá. Perfeitamente, muito bom, adorei essa cascata aí, porque faz todo sentido, essa sucessão de ações, né, isso. Lilia, e você, contou para a gente um pouquinho aqui, sobre, a questão do diagnóstico, dos pilares da vida, né, ou a questão da análise do perfil comportamental. Eu gostaria que você explicasse, porque, muito provavelmente, algumas pessoas que estão nos assistindo, não conhecem essas duas, essas duas formas de análise, né? Sim. Como é que é? Isso é psicóloga? Isso é o quê? Isso é psiquiatra? Como é que é? Conta para a gente. Ah, sim. É, ou então, o coach, ele é uma metodologia, né, é um processo, e é aí que envolve aqui as ferramentas, eu posso mostrar? Pode, claro. É, no caso aqui, essa ferramenta, que é, que você está falando, né, sobre a análise do perfil comportamental. Então, a gente avalia a porcentagem, a gente avalia a porcentagem, a gente avalia a porcentagem conforme cada perfil, né? Nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta. Fama FM. Há mais de 16 anos, tocando sucesso. Informação, esporte, lazer, prestação de serviço, e aquela música de qualidade. Os melhores locutores do sul de Minas. Visite nossas redes sociais, e acesse o nosso site, radiofamafm.com.br Ligue 3296-1100 Rádio Fama, a maior do sul de Minas. Estamos de volta, muito boa noite, agora são 7 horas e 53 minutos, aqui nos estúdios da TV Grava, em Alfenas, e a gente está aqui com a nossa querida convidada Lília. Lília Oliveira, que está falando um pouco sobre essa paixão dela pelo coach, sobre toda essa dedicação que ela tem feito para essa área profissional, e contando um pouquinho para a gente aqui sobre essas metodologias, sobre essas ferramentas. O Lília vai contar agora para a gente sobre as duas ferramentas que ela está justamente dando um brinde aqui para a galera. Então, fiquem ligadinhos para vocês verem o que vocês estão concorrendo aí, gente. Bom, então vamos iniciar aqui pela análise do perfil comportamental, né Lígia? Que é assim, primeiro nós definimos o perfil da pessoa, que pode... Não dá para enxergar, né Lígia? Não dá, não dá, está de longe. Aqui é uma águia, um gato, um lobo e um tubarão, certo? E a águia, ela é idealizadora, né? Então, assim, ela faz diferente. O gato, ele é... O gato é comunicador, né? Então, faz junto. O lobo, ele é organizador. E o tubarão, ele é a ação, né? Então, faz rápido. A partir desse momento que a gente define o perfil, né? No caso, é muito procurado por empresas essa ferramenta, né? Até para você saber que função eu deveria ser. Onde eu posso realmente dar o meu melhor, né? E cada um de nós tem um percentualzinho de cada um desses perfis, né? Aí a gente avalia essa porcentagem e define a característica de cada um. E aí você observa, se você está na função correta, né? É muito solicitado pelos... No caso, pela diretoria, né? O contratante, para ele verificar, né? Se está... O colaborador está na posição certa, né? E isso não interfere, assim... Não é uma questão de perfil pessoal, né? É somente comportamental. Então, isso pode ser modificado, né? De repente, uma pessoa que ela é gato, né? Que ela é mais comunicadora. Ela pretende, por exemplo, trabalhar no setor de vendas. Então, ele é mais adequado ao tubarão, que tem mais ação. Então, ele pode trabalhar, né? Eu sou gato, sou mais comunicador. Mas agora eu vou para a área de vendas e eu vou trabalhar esse perfil tubarão, né? E aí a gente passa as características para a pessoa desenvolver aquele perfil para se adequar naquela área tão desejada, no caso, a área de vendas, né? Bacana. E isso pode ser, então, modificado, né? Não é uma coisa... Não é estático. É estático, exatamente. Você tanto em fases diferentes da vida, você pode ter mudanças de perfis. Isso é natural, né? Para ser trabalhado, né? E aí a gente faz dessa forma e é muito satisfatório esse resultado. O pessoal gosta bastante. Essa é uma das ferramentas, né? Que eu estou oferecendo. E tem também essa que eu amo... Que algumas pessoas conhecem como DISC, né? É isso mesmo. Está sabendo de tudo, né, gente? Eu já estudei um pouquinho sobre esse assunto. A gente conviveu dentro das empresas. Eu trabalhei muito tempo com RH também. Ah, que bacana, é muito utilizado. Tem que olhar numa entrevista, você já tem que saber para onde você deve colocar aquele... Porque a pessoa do RH tem que ter essa visão, né? A visão, exato. Você, numa entrevista, você tem que rastrear o que aquela pessoa pode ter de melhor contribuição, né? Isso. Para isso é fantástico, né? Tem de ser mais rentável. E aqui, no caso, essa ferramenta, a Roda da Vida, né? Que é um diagnóstico. Essa eu sou apaixonada. Eu trabalho na clínica com o Life Coach, né? Que é o Coach de Vida. E ele, assim, ele tem muita... Essa é a ferramenta principal, aliás, né? A Roda da Vida, ela é um diagnóstico, né? Que trabalham 12 áreas, né? Vou citar algumas, né? A espiritualidade, a saúde, o equilíbrio, a realização, propósito, família, vida social, Então, são 12, né? E, bom, é assim, é voltado para o pessoal, para o profissional, de relacionamentos e a qualidade de vida. E aí, nós enumeramos, né? Cada uma, junto com o cliente, no caso, o Coach, né? Nós enumeramos e, após isso, nós fizemos um entorno aqui para ver se essa roda está girando ou não, né? Dentro desse diagnóstico, nós percebemos aonde está faltando. A roda tem que girar, a roda tem que girar, para fluir na sua vida de uma forma positiva. Então, ambas ferramentas são de autoconhecimento e são fantásticas, né? E aí, é essencial para a vida de qualquer pessoa, né? A partir daqui, inclusive, eu e o Lina, foi a partir daqui que eu descobri o que eu precisava trabalhar, né? Para mim, ter uma vida mais plena, né? E tem um pilar aí que tem filhos, não tem? Sim, tem um pilar filhos. A família, no caso, né? Família. Família, né? Que entra filhos. E, assim, é muito importante. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. A saúde, né? De repente, a pessoa não está bem aqui na saúde, né? Cai uma nota aqui, cinco. Então, ela pode, a partir daí, verificar o que está acontecendo, né? E nós vamos trabalhar os pontos, né? O que não está te fortalecendo, né? Então, é bem bacana para encontrar um equilíbrio na sua vida. E aí, vai do coltice. Qual área que ele quer trabalhar, né? Se é aquelas áreas com menos pontuações ou qualquer outra área que ele não está a 10, no caso, que é de 1 a 10, né? E o resultado é muito bom. O pessoal gosta bastante. Legal. É a outra ferramenta que nós estamos disponibilizando. Uma aula, gente. Uma aula sobre nossos perfis comportamentais e também sobre os pilares da roda da vida, né? Muito bom, muito bom. Gratidão, Lília. Imagina, eu que agradeço. Uma super aula aqui no Agora São Alas de hoje para falar um pouco sobre esse universo do coach, né? E já que você falou dos pilares aí, da família, dos filhos, eu vou falar um pouco. Fala sobre a nossa dica de leitura de hoje, que é o que as crianças realmente querem que o dinheiro não compra, certo? Esse livro é da Betty Taylor e ela fala um pouco sobre esses anseios das crianças. Então, cada capítulo inicia contando uma pequena fala de uma criança sobre o que ela gostaria que os pais pudessem fazer ali, né? E que, normalmente, o que as crianças querem não tem nada a ver com o dinheiro, né? Não tem nada a ver. Então, aprenda a diminuir o ritmo e redescobrir com seus filhos os prazeres simples da vida, certo? Esse livro aqui é uma dica de leitura muito especial. Já tem algum tempo que eu tive contato com ele, tá até amarelinho! Que bacana, eu não conhecia. Você não conhecia? É muito bacana. E, assim, quem quiser pode procurar. Tem no Kindle, tem na Amazon. Tem como você acessar tanto o livro físico como o livro digital. E vale muito a leitura, viu? Pra quem tá querendo aperfeiçoar sua convivência em família, com os filhos. Descobrir, realmente, como a gente pode dar o nosso melhor, né? Que, normalmente, não tem a ver... A gente falava sobre isso anteriormente, né? Exatamente, sobre legado, né? Que muitas pessoas pensam que são bem materiais, né? No caso, um currículo acadêmico, né? Enfim, e tantos outros. E não, né? O maior legado que um pai pode deixar, né? É o cuidado com a autoestima, com a inteligência emocional. É uma proposta, assim, que vai, de fato, agregar um valor, né? Ao ser humano humano. Exatamente. Tornar esse ser humano mais humano. Gente, adorei, adorei o papo de hoje. Adorei demais. Eu quero te dar um presente aqui do Agora São Elas. Gente, se olha, é esse presente aqui é exclusivo, somente as nossas entrevistadas. Se você ver alguma outra pessoa com um lencinho como esse, ela já passou por aqui. E a gente quer deixar essa lembrança do Agora São Elas pra você. Pra você levar com muito carinho. Que lindo, cheio de coisas, né? Que energia boa. Nossa, muito grata, viu? Fico muito feliz. Será utilizado, nossa, na verdade, será utilizado, com certeza. Quando você usar ele, você posta lá e bota a nossa hashtag. A gente vai se conectando ainda mais. Obrigada, viu? Quem quer sorteio? Quem quer presente? A galera adora presente, né? A gente gosta de presente. A gente gosta de um mimo. Quem não gosta de um mimo, né, gente? Vamos lá, produção. Podemos fazer o nosso sorteio? Vamos lá. O que nós temos hoje? Nós temos hoje um brinde da Coffmania, certo? Um vale brinde de 30 reais da Coffmania. E nós temos duas análises de perfil da Líria. Que ela pode ser ou análise de perfil. É a escolha do freguês, gente. Olha que coisa mais bonita. Brinde é a escolha do freguês. Hoje nós temos, assim, uma coisa interessante. O que nós temos de fora assistindo? E qual que a pessoa de fora vai ganhar um presente? Pode, ela pode fazer online? Você tem credenciamento pra fazer online? Online? Podemos, né? Podemos sim. Eu tenho a minha página, né? A pessoa pode entrar em contato, né? Dá pra fazer, sim. O lanche tem que vir comer aqui. Não tem jeito, né? Ou tem que entregar em algum lugar. Agora, a análise de perfil dá pra fazer. Sim. Eu tenho a minha página? Eu tenho a minha página. A gente quer mandar abraços também. A gente adora mandar abraços. Ah, com certeza. A gente quer mandar abraços, né, Lília? A gente quer saber se... Quem é o... É Davi? O Arthur? Arthur. Com certeza. Se o Arthur tá assistindo bem. Então, vamos combinar assim. O Arthur tem primeiro e abraço depois. Pode ser? Ok. Pode. Combinado. Ó, vou subir aqui e descer. Vamos combinar assim, gente? Eu vou falar o nome aqui e aí você... Tá bom. Ah, eu falo. Qual é o primeiro presente? O primeiro presente é um brinde da Coffee Mania. 30 reais da Coffee Mania pra comer um lanche bem saboroso. Estamos ao vivo. Você que quer ser sorteado ou sorteada, coloca lá, quero presente, compartilha na sua linha do tempo, gente, publicamente. Se não, a gente tem que passar o brinde pra outro. E agora, Lília, é aquele momento que o apresentador fica assim, ó, tu, 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 coração acelerado. Porque eu fico... Você já... Pode falar. Vamos lá. Bora passar. Cláudia Cristina Pereira. Cláudia Cristina Pereira. Esse nome não é esse nome. Quis presente e vai ganhar. Bom, ela não compartilhou. Ah, não acredito. Cláudia não compartilhou. Passou. Deixou a sorte passar na sua frente. Próxima. Ou próximo. Priscila Oliveira. Priscila Oliveira. Compartilhou. Compartilhou. Ganhou. Que legal. É Oliveira. Oliveira é parede. É, de repente é parente, né? É, deve ser parente. De longe, mas é parente. Priscila, você ganhou um brinde lá da Coffee Mania. Chega junto lá, que você vai receber. Conversa lá com a Cláudia, com a minha irmã, que ela vai caprichar nesse seu brinde, viu? Vamos lá. Subindo, parando. Marilda Magalhães. Marilda Magalhães. Vamos ver se a Marilda compartilhou pra ganhar, então. Uma análise de perfil comportamento... Não compartilhou. Não compartilhou. Não compartilhou. Alda Castanho. Alda Castanho. Nossa querida super fã, Alda Castanho. Ela é... Mas não compartilhou. Aldinha! Não acredito! Daqui a pouco nós vamos trazer a Alda pra ser entrevistada aqui no Agora São Naves. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Não compartilhou. Ave Maria, Mãe de Deus. Vamos compartilhar. Compartilha, gente, por favor. Hashtag coraçãozinhos. Dário Prado. Dário Prado. Dário Prado compartilhou? Não compartilhou. Ave Maria, Mãe de Deus. O que tá acontecendo com esses compartilhamentos. Gente, não pode só compartilhar. Olha lá pra dedinho aí, pessoal. Não compartilhar. Na mensagem. Tem que compartilhar na sua linha do tempo. Ó, parou de novo no mostro que... Como eu já não vou falar que é... Que é treta, né? Vamos subir pra ver. Novamente. Priscila Oliveira. Priscila Oliveira. Priscila. Ela tinha... Quem é ela? Ela já ganhou, né? Então, ela ganhou de novo. O Pavo Neto. E sorte duas vezes pra ela. Priscila Oliveira. Priscila Oliveira. Parabéns pra ela. Confia, tem que eu ver. Compartilha. Priscila. Priscila, vamos dar dois brindes pra você. Que você foi sortuda demais. Ok. Você pode escolher, Priscila, entre o... Análise de perfil comportamental... Ou o diagnóstico gravado da vida, né? Lembrando que a clínica é Neuroloz. Será o atendimento. Lá perto da papelaria do Morvan. Eu não estou me recordando de um número, mas a próxima é a papelaria do Morvan. Tá? Bem fácil. Bem de fácil acesso. É ali na Ministro Salgado Filho. Na rua. Muito bom. Muito bom. Bacana demais. Lembrando que é segundas e quartas no atendimento, tá? Isso. São vários profissionais. O pessoal vai entrar em contato aqui com a TV Grava e a gente passa os seus contatos. E aí vocês combinam direitinho. Ok. E quem quiser também pode entrar em contato. A gente ajuda a passar. Você tem teu telefone? Tem. Tem. A gente tem essa câmera. Posso pegar? Não. Depois, pessoal, liga e vocês passam. Não sabe eu compartilhar. Cláudia. Cláudia, eu fiquei morrendo de dó. Mas é assim. É, agora a gente aprende a compartilhar e vamos, vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Abraços e beijos para todos que estiveram conosco aqui no nosso programa de hoje. Para essa super audiência que nos acompanha. Pessoas que estão aí conosco todas as semanas. Sabe, Lilian? Tem gente que está aqui, ó. Que maravilha. Eu quero mandar abraço ao Barbozinha. Barbozinha. Grande abraço. Érica Santinelli. A Érica Santinelli. Cláudia Cristina. Cláudia Cristina, que esteve aqui também conosco. A Alda Castanho. Querida Alda Castanho. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Dário Prado. Sr. Dário Prado. Amarilda Magalhães. Amarilda Magalhães. E por aí, vai. E todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Grande beijo. Grande abraço. Tudo de bom para vocês. Espero que as dicas de ouro da Lilian sejam colocadas em prática na vida de vocês. E que realmente esse nosso papo de hoje vire ação, vire coisas boas na vida de cada um. Eu posso mandar um beijo, Lilian? Fica à vontade. O Arthur está com o voo. Eu acho que ele não conseguiu acessar. Arthur, beijo. A mãe te ama. E Antônio também, meu esposo, né? Que está trabalhando ainda. Mas com certeza está nos vendo. Legal. Grande abraço para os meninos aí. Para o Arthur e para o Antônio, então. Que ao lado de grandes homens sempre tem grandes mulheres. E ao lado de grandes mulheres sempre tem grandes homens, né? Então, família linda. Parabéns. Gente, até semana que vem. Semana que vem tem mais. Mais notícia, mais novidade, mais coisas muito boas. Na semana que vem nós vamos ter mais uma Lilian. É, sabia? É a Lilian. É a Chará. A sua Chará. A Lilian da L Langerri vai estar aí conosco contando um pouco sobre essa trajetória dela enquanto empreendedora. Sobre toda essa rotina de vida que ela tem aí acelerada. Sobre essa loja bacana que ela tem de Langerris. Grande abraço. Grande abraço. Uma boa semana. Ah, gente. Não fiz o meu... Não vendeu meu jabá, gente. Amanhã nós temos evento. Nós temos um super evento na cidade de Estrema. Primeiro café com empreendedoras de Estrema. E eu vou estar lá mobilizando, mediando o evento enquanto embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. E vamos ter lá 50 mulheres junto conosco nessa ação, participando online, viu? Porque é seguro para todo mundo, importante contribuição. A palestra da querida Miria, Miria Souza, que é consultora de negócios do Sebrae. Vai falar sobre mentalidade empreendedora. E também na palestra sobre a nossa querida amiga Andréia. Andréia Carvalho, que é presidente da CX Mulher, lá de Estrema. E vai falar sobre como a gente inspirar outras pessoas e conectar pessoas. Pessoas muito especiais vão estar conosco amanhã. Agradeço também a parceria de todo mundo que teve que estar conosco nesse evento. O pessoal do Sebrae, do Secred, da CX Mulher, o pessoal do Projeto Florada. Nós aqui do Agora São Elas e o Devir também. Conexão Empreendedora. E não menos importante, talvez, o elo geral, a Rede Mulher Empreendedora. Sempre apoiando essas ações de empreendedorismo feminino aqui na nossa região e em todo o Brasil. Grande abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.